Fala aí nação do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Jael Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Cabuloso E hoje gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de hoje galera, pré-jogo entre Cruzeiro e CRB Você vai ver onde assistir as escalações dos desfalques e a arbitragem desse confronto aí, válido pela 8ª rodada da Série B Um jogo que vai fechar essa 8ª rodada aí do Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão Antes da gente continuar aqui no vídeo, eu quero pedir pra você que é novo aqui no canal e ainda não é inscrito Pra descer um pouco a tela e se inscrever aí embaixo e ativar o sininho Que aí você recebe as notificações de quando sair vídeos novos aqui no canal E fica sempre por dentro de tudo o que acontece com o maior de minas Cruzeiro Esporte Clube Além de receber as notificações de quando sair vídeos novos, aí você não perde nada mesmo do cabuloso Também deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e desce nos comentários e deixe seu placar pra essa partida de hoje Certinho galera? Então, sem mais enrolação, bora falar do Cruzeirão Porque o feriado da Independência reservou o fechamento da 8ª rodada do Brasileirão da Série B do Campeonato E em jogo que mexe com as duas pontas da tabela Que é Cruzeiro e CRB se enfrentam nesta segunda-feira às 8 horas da noite no horário de Brasília No Mineirão Os dois clubes vêm de tropeços na competição e buscam reação para subir na tabela Depois de três vitórias seguidas no início do campeonato O Cruzeiro perdeu o embalo Nos últimos quatro jogos pela Série B O time perdeu três pra Chapecoense, América Mineiro e Brasil de Pelotas E empatou um que foi com confiança lá em Sergipe, em Aracaju E a sequência negativa inseriu a Raposa novamente na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro E ameaça a permanência do técnico Enderson Moreira no comando do time Se pontuar nesta segunda-feira, o Cruzeiro deixa o grupo dos quatro últimos colocados da disputa O CRB tropeçou em casa na última rodada do Campeonato Brasileiro E tenta a segunda vitória do ano no Mineirão Na primeira, ele bateu justamente Cruzeiro na Copa do Brasil por 2x0 E encaminhou a classificação Em Maceió, confirmou a vaga com um empate E o time alagoano tem 12 pontos na Série B Se vencer novamente o Cruzeiro, pode terminar a rodada em terceiro lugar na tabela A transmissão da partida, galera, vai ser pelo Sport TV Menos pra Minas Gerais E para o PNMR, nem para todo o Brasil Com a narração de Jaime Júnior Comentário de Fábio Júnior E Marcio Rezende Freitas na central do Apieto Em tempo real, você acompanha pelo GloboSport.com Viu com todos os lances e vídeos exclusivos E o Cruzeiro, galera, do técnico Enderson Moreira Que está pressionado no cargo, né Deve fazer mudanças na equipe Existe a chance do treinador trocar o meio de campo do time No setor ofensivo E a expectativa do retorno do Meia Regis Além disso, o lateral do Daniel Guedes pode ser relacionado pela primeira vez O treinador não tem desfalque de ordem médica Mas precisa de um resultado positivo Pra seguir no clube Então, tipo, é... Bora pra escalação do Cruzeiro, galera Que vai ser essa que eu estarei do lado pra vocês, beleza? Infelizmente, né Fábio no gol Raul Cáceres na lateral direita Que vem fazendo um ótimo campeonato brasileiro Uma ótima temporada pelo Cruzeiro E foi uma contratação de graça O cara tem 28 anos e veio de graça pro Cruzeiro E está muito bem Eu acho que vai ser bem difícil o Daniel Guedes roubar essa vaga dele E aí tem o Léo e o Kaká Pra mim o Léo tá bastante criticado Eu gostaria que o Cruzeiro colocasse o Manuel como titular Mas o Léo vai ser titular hoje, beleza? O Léo e o Kaká Mais uma vez a dupla de zaga do Cruzeiro E aí, na lateral esquerda tem o Matheus Pereira Menino de sub-20, né Dezenove anos, se eu não me engano E tá jogando muita bola E tomou essa posição do Giovani e do João Lucas Eu acho que agora ele largou na frente Nessa opção por titularidade Já com o Anderson Moreira E com qualquer treinador que assumiu o Cruzeiro Eu acho que o Matheus Pereira ali Tem que manter essa sequência E ele tá jogando bem melhor Do que os outros laterais do Cruzeiro Aí o Cruzeiro hoje vai com dois volantes, né Que é o Jadson, né Que é um da unanimidade na equipe O Jadson vai ser titular É titular absoluto nessa equipe do Cruzeiro E aí no outro, né No lado do Jadson Vai o Henrique Inicialmente o Henrique Mas pode ser o Felipe Machado Eu já entraria com o Jean Mas deve que o Anderson não entre com o Jean Porque ele está voltando de lesão, né Há quase um mês parado, né Se eu não me engano Até mais que um mês parado Então ele não deve começar jogando Mas Henrique, né Eu então entraria com o Felipe Machado Porque eu acho que ele é Melhorzinho um pouco que o Henrique, né Claro, respeitando toda a história Que o Henrique tem no Cruzeiro Mas eu acho que o Felipe Machado Tá um pouco mais avançado Nessa temporada E aí o Cruzeiro vai com três atacantes Galera Um meia direita Que é o Ayrton, né Que chegou pouco tempo atrás A primeira partida dele foi justamente Contra o CRB lá em Maceió E hoje ele é titular mais uma vez, né Ele entrou naquela partida Contra o CRB lá em Maceió, né E aí ele entrou no segundo tempo Jogou meia hora E não saiu mais da equipe Começou os outros jogos como titular Foi substituído sim no segundo tempo De vez em quando Mas ele é titular absoluto agora E tá jogando muita bola Pega a bola, dribla, joga muito Corre É um cara muito velocista E tem muita qualidade E aí o Cruzeiro vai com o Arthur Kaique Na meia esquerda, viu galera Arthur Kaique tem um gol pelo Cruzeiro Gol de falta na derrota Para o América por 1x0 E esse eu acho que é o principal ponto É a principal característica do Arthur, né Que é a cobrança de falta com qualidade Ele tem um ótimo chute E uma ótima finalização, né De média e longa distância Tanto como de perto também, né E aí o meio atacante do Cruzeiro Vai com o Maurício inicialmente Mas pode ser o Regis que entre nesse lugar ali Até porque os dois estão mal na temporada, né Tipo, começaram bem Mas agora estão nessa caída Como todo o elenco do Cruzeiro E eu espero que quem entrar Dê conta de serviço Eu confio em todo mundo aí do Cruzeiro Nesse time, beleza Quem o Anderson escalar Eu vou estar confiante E eu vou torcer para o Cruzeiro Vencer essa partida E lá na frente O atacante Marcelo Moreno Boliviano Tem apenas um gol na temporada Mas é o atacante do Cruzeiro O cara deixou tudo lá na China Para jogar aqui Pelo Cabuloso Nessa segunda divisão E agora Eu confio nele Eu estou confiante Que o Marcelo Moreno Vai fazer um gol hoje E pelo menos Os gols da vitória do Cruzeiro Que a gente vai conseguir Os três pontos contra o CRB, beleza O Cruzeiro não tem ninguém Fora do confronto de hoje E tem dois pendurados Que é o Ariel Cabral E o Anderson Moreira Que é o treinador, né Então agora galera Bora para o CRB do técnico Marcelo Cabo, né Que o zagueiro Gun Volta ao time Depois de cumprir suspensão O Xandão sai No meio campo, né O Washington pode ganhar A disputa com o Thiaguinho E na quarta Ele ficou no banco E no ataque A dúvida fica entre Luíde e Bill Que é um autor De um belo gol Por 2x2 No empate Com o Sampaio Correia O atacante Léo Gamalho É o artilheiro do time no ano Com 15 gols E comanda o setor ofensivo Falando no Léo Gamalho Galera, é bom a gente Manter o olho nele, né Até porque Ele fez todos os gols Do CRB Em cima do Cruzeiro Então Essa que vai ser a escalação Do CRB Para vocês, galera Que vai com Vitor Souza no gol Reginaldo na lateral esquerda Gun E Reginaldo Jr. De zaga Viu? A zaga bem forte, né A gente jogou contra eles lá Em Maceió E é uma zaga bem legal Gun e Reginaldo E aí na lateral esquerda Tem o Igor E aí vamos com dois volantes Que é o Claudinei E o Washington Claudinei aí Que é ídolo da equipe O Claudinei É ídolo da equipe Do CRB E tem o Washington Que pode entrar no lugar Do Thiaguinho Mas o Thiaguinho É o titular Mas o Washington É o favorito Para começar jogando E aí vamos com Mais ou menos Três atacantes Uma equipe bem recuada Que deixa apenas Léo Gamalho lá na frente Como você pode ver Aqui na escalação Que tem o Magno Cruz Como mais um meia direita E o Luíde Como um meia esquerda Podendo entrar o Bill No lugar dele Mas esses jogadores Eles ficam muito recuados Mas são muito velocistas E podem ganhar bem Por isso que eu acho Que ali o Matheus Pereira Na lateral esquerda Vai dar conta de Anular bem o Magno Cruz E o Raul Cáceres Claro na lateral direita Vai conseguir anular O Luíde Lembrando para vocês Que no jogo com o CRB Lá em Maceió O Cruzeiro só tomou gol Porque não tinha O lateral esquerdo ali Eu não sei porque Ele tinha descido E não tinha voltado Tanto que o Manuel Estava fazendo ali A cobertura Na ponta esquerda Na ponta direita do CRB Na ponta esquerda Do Cruzeiro No lado esquerdo Do Cruzeiro E aí cruzou a bola E o Léo Gamalho fez O Léo Gamalho Que é o centroavante dos caras O artilheiro na temporada Um dos artilheiros do Brasil Está fazendo uma ótima temporada E vem forte Para essa partida de hoje E quem está fora Galera Da equipe Do CRB É o Eric Que fez uma cirurgia no joelho E o Everton Páscoa Que tem problemas na coxa Pendurados Eles tem o Washington E o Diego Torres E a arbitragem desse confronto Vai com o Eber Roberto Lopes De Santa Catarina E os assistentes Luciano Rojembaum Rojembaum Do Paraná E Gisele Casaril De Santa Catarina Também E o quarto árbitro É o Gabriel Murta Barbosa Maciel Que é de Minas Gerais Beleza Então assim galera O Cruzeiro veio forte Para essa partida Eu estou confiante Em uma vitória Tomara que dê tudo certo Tomara que a gente consiga Os três pontos Para a gente voltar As vitórias Se o Cruzeiro vencer Ele pula para a décima Quarta posição Isso é bom a gente destacar Porque o Cruzeiro Não está bastante longe Da partição da tabela Mais uma arrancada Agora é fundamental Para a gente não deixar Essa galera distanciar Bastante Até porque o Cruzeiro Está com quatro pontos Apenas E precisa bastante Dessas vitórias Só para buscar Essa classificação Para a primeira divisão Novamente Até porque todo o planejamento Do Cruzeiro na temporada Se vê com a subida Com o acesso Para a primeira divisão E se o Cruzeiro Não conseguir o acesso Praticamente fica bem difícil Do clube sobreviver Para as próximas temporadas Até porque mais uma temporada Na Série B Ainda mais sendo que De janeiro A maio Deixando o Cruzeiro Teve 260 milhões Em prejuízo Então imagina Nas próximas temporadas Que a arrecadação É bem menor Beleza Então galera Esse foi o vídeo de agora Obrigado você que assistiu até aqui Se gostou Deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito No canal é novo por aqui Se inscreve aí embaixo também Ativa o sininho Que aí você recebe as notificações De quando sair vídeos novos Aqui no canal E fica sempre por dentro De tudo o que acontece Com o maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube Então isso é a nação Obrigado vocês que assistiram até aqui É nóis Valeu Fui Tchau 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 Tchau